Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio é meu nome, seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer tê-lo aqui no canal Tricolada, esse canal que é feito com tanto amor e tanto carinho, direcionado ao Fluminense, com vídeo diário falando sobre a nossa paixão que é o Fluminense. Faço vídeo todos os dias, mesmo trabalhando, vendo trabalho, sento, pesquiso, faço vídeo, a gente edita e publica tudo por amor ao Fluminense. Então vale muito a pena o seu like, a sua inscrição. Também temos as nossas redes sociais, arroba Tricolada no Twitter, Facebook, Instagram. Se vocês se inscreverem lá ou seguirem, vai ajudar bastante, principalmente aqui no YouTube, para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Gente, eu vou trazer um assunto muito importante no vídeo de hoje, que é o seguinte, não somente o Fluminense, mas todos os clubes do Brasil estão aguardando o aval da CBF para estender o contrato dos atletas. O que ia acontecer? O Fluminense contratou, vou falar aqui da situação do Fluminense, contratou os jogadores com o contrato até o mês de dezembro. O Brasileirão acaba no mês de dezembro, ou acabaria, ou iria acabar no mês de dezembro. Aí tudo bem, o jogador seguiria o seu caminho, procuraria um outro emprego, assinaria um pré-contrato, já direcionado para um outro trabalho, ou ficaria no Fluminense. O Fluminense, fica aí, não sei o que, faz o contrato do jogador, estende o empréstimo, então está tudo planejadinho, bonitinho, até o mês de dezembro. Mas o que aconteceu? O inesperado. Esse vírus que está por aí, três meses sem futebol, os contratos dos jogadores, eles ficaram sem cumprir durante três meses, paralisados, férias estendidas e tudo, e até o momento. E isso que está deixando os clubes ansiosos e preocupados, porque o brasileiro já tem uma data para reiniciar, que é no mês de agosto, 9 de agosto começa o Brasileirão, e até o momento a CBF não deu o aval para que os clubes façam a extensão do contrato desses jogadores. E a partir desse mês, esses mesmos jogadores já podem assinar um pré-contrato com outro clube. Então ainda tem isso, chegar em dezembro, o jogador cair fora, mesmo sem ter cumprido três meses do seu contrato, como foi combinado anteriormente. Então tem muitos jogadores no Fluminense nessa situação, são nove no total. Três emprestados e o restante jogadores que precisam renegociar com o seu empresário, com o próprio jogador. E não é só o Fluminense que está nessa situação, outros clubes também estão preocupados com o mês de dezembro, porque é um momento difícil do Campeonato Brasileiro, ele que vai ser estendido até o mês de fevereiro, começando 9 de agosto, vai até o final de fevereiro. Então o contrato desses jogadores vai acabar antes do momento mais decisivo do Campeonato Brasileiro, porque a rapaziada está brigando com o Libertadores, Sul-Americana, brigando para não cair, para ser campeão, e jogadores importantes, principalmente aqui no Fluminense. O Fluminense pode perder numa fase tão importante do Campeonato Brasileiro. Então há essa conversa e essa espera que a CBF dê o aval para a extensão do contrato desses jogadores. Eu vou trazer aqui que são jogadores muito importantes, uma parte é de jogadores titulares e há essa incerteza ainda, principalmente porque esses jogadores podem assinar um pré-contrato já nesse mês e aproveitar a próxima janela e sair. Então isso dificulta muito o planejamento, o que esperar, e se perder esses jogadores, como é que vai repor? Então, jogador, vamos começar aí pelo Nenê. O Nenê, o contrato dele termina em dezembro e ele precisa, o Fluminense precisa, porque é um jogador importantíssimo para o elenco, para o esquema tático, ter o contrato estendido até o final do Brasileirão. Então é um jogador que está em compasso de espera pela diretoria tricolor, aguardando a CBF para poder estender esse contrato até o mês de fevereiro. É um jogador importante, titular e um dos melhores da equipe no momento. Para mim é o caso mais tranquilo, porque o Nenê, pela idade que ele tem, dificilmente ele vai para o exterior, deve permanecer no Brasil, então já está bem ambientado no Fluminense, é bem provável a permanência dele no clube, e o Fluminense está somente aguardando o aval da CBF para poder estender o contrato do Nenê até fevereiro, até o final do Brasileirão. Outro jogador importante, defensor titular, querido pela torcida, assim como o Nenê, é o Matheus Ferraz, é o Maldini e tricolor. Também está na mesma situação, o contrato terminando em dezembro e essa incerteza com relação ao Matheus Ferraz. O titular agora barrou o digão de vez, a torcida está muito satisfeita com as atuações de Matheus Ferraz, ele estava muito bem antes de se machucar, se recuperou e voltou para a equipe titular, e está mantendo o padrão. O Hudson, que está emprestado pelo São Paulo, aí vai ter que, após a liberação da CBF, conversar com o São Paulo para mais esse tempinho de contrato até o fim do Brasileirão. O Caio Paulista é outro, que também está emprestado, ele foi emprestado pelo Tom Benz, o Tom Benz emprestou ele, é o Fluminense, e é um jogador que está sendo utilizado pelo Odair, está entrando aí de titular durante as partidas, é bem provável que o Fluminense tenha sempre, é bem provável que o Odair tenha o interesse da permanência desse jogador. Dodd, que agora se tornou titular, então já temos três jogadores titulares aí, temos o Nenê, temos o Ferraz e o Dodd, que é titular na posição de volante, está indo muito bem nessa posição, que é a posição, claro, dele de origem, então se tornou importante para o esquema do Odair de três volantes. Felipe Cardoso, que é a torcida, grande parte da torcida não faz tanta questão assim, ele veio emprestado do Santos, também vai ter que conversar com o Santos para estender esse contrato. Lucas Claro, que veio da Turquia, se encaixou muito bem, está mandando muito bem na zaga tricolor, é um interesse meu, teu, de todo mundo, que ele permaneça, porque ele está mandando muito bem na zaga, principalmente no início do Campeonato Carioca, que ele mandou muito bem, fazendo três gols, e se tornou um zagueiro artilheiro da equipe tricolor. Matheus Alessandro, que é esse garoto, que é uma pena, que veio daí do Campeonato de Favelas, é um garoto que começou com um futebol bem promissor, deu uma caída, mas é um jogador que me parece ser muito útil, pela sua velocidade, pelo atrevimento, vamos ver aí como é que essa situação dele vai ficar, provavelmente o Fluminense deve querer estender o contrato dele até o final do Brasileiro, e o Orin, que muitos torcedores não fazem questão que ele permaneça no Fluminense, também está nessa mesma situação, com o contrato terminando em dezembro. Então é isso, Hudson, Caio Paulista e Felipe Cardoso, vieram de empréstimo, o Fluminense vai ter que procurar os seus clubes de origem para poder fazer essa extensão aí, após o aval da CBF, isso tem que fazer uma composição com o club que emprestou e com a CBF que autorizou a extensão do contrato. Para mim não deve ter nenhum problema, porque se o camarada emprestou o jogador por um ano e em três meses ele ficou em inatividade, que todos passaram a mesma situação, nada mais do que justo de estender por mais três meses pelo período que eles ficaram inativos. Nenê, Ferraz, Dodi, Lucas Claro, Matheus Alessandro e Orin, que vão estar livres depois de dezembro, não tem outro clube para ir. O Fluminense vai conversar com o empresário, com o jogador e compõe isso aí junto com a CBF, porque é muito necessário e é importante que isso aconteça para não desfalcar, e desfalcar feio os clubes num momento tão importante do Campeonato Brasileiro, que é a transição do ano de 2020 para o ano de 2021, no momento mais decisivo do Campeonato Brasileiro. Outro assunto que eu quero abordar aqui é o árbitro de domingo, é o Fagner do Nascimento, é aquele mesmo árbitro do estadual de 2017, que não viu o empurrão do Heber em cima do Henrique, quase empurrou o Henrique para dentro do gol. Tem até um vídeo muito esquisito dele, quando o Flamengo faz o gol, parece que a mão dele está vibrando, comemorando o gol. É um vídeo muito suspeito. Ele depois expulsou o Fred, uma falta que o Fred não fez. E é o jogo daquela frase do Fred, o Carioca tem que acabar, ele foi expulso, foi para a beirada do campo e falou, o Carioca tem que acabar. É esse árbitro que vai optar o primeiro jogo do Fla-Flu. Neste domingo. Então, segure, para a forte segura, é bem irônico isso da Ferg, colocar um árbitro problemático com relação ao Fla-Flu, que prejudicou muito o Fluminense em 2017, expulsando o jogador, marcando um gol que era para ser inválido pela falta clara do Heber no Henrique. Então, um jogo bem polêmico de 2017. E a Ferg escolhe o senhor Wagner do Nascimento para apitar esse Flávio. Eita, não é mole não, né? Eles vão tentar tudo até o fim, até o último minuto. E a gente tem que ficar esperto para isso, jogar muita bola para ser campeão. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijão no coração. Fique com Deus. Deixa o like aí, curta o vídeo. Flui! A CIDADE NO BRASIL